Olá meus amores, paz do Senhor! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Espero e desejo que todos estejam muitíssimo bem crochetando muitas lindezas. Eu sou a Ana aqui do canal Ana Paula Crochê Barbante e hoje, gente, eu vou mostrar para vocês uma super produção, uma mega produção de jogos de banheiro, gente! Olha quantos jogos de banheiro temos aqui! São jogos de banheiro, três peças cada um, tá bom? E são cinco jogos, tá? Cada um na sua corzinha. Tem aqui jogos com tapete encaixe do vaso, tem jogos que não tem o encaixe do vaso, é o tapete menor, tem também aqui os porta-papéis higiênicos, Enfim, eu vou mostrar para vocês, gente, mas olha como está lindo! Como está lindo esse vídeo, como está linda essa produção. Vou mostrar para vocês todos esses jogos. Já tem vlog de cada uma dessas peças, onde eu passo peso, medida, valor de venda, tá bom? E, como prometido, eu vim trazer todas as peças juntas, caso você ainda não tenha visto algum vlog. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, ainda não é inscrito aqui no canal, convido você a inscrever-se, ativando o clínio de notificação na opção todas, já deixa o seu like e compartilha esse vídeo com mais pessoas através das redes sociais. Então, bora, gente, crochetar aí, enquanto vocês me assistem. Inspirem-se, pessoal, porque as cores estão lindas, o modelo é maravilhoso, eu tenho certeza que vocês irão amar. Então, gente, vem comigo para mais uma linda produção! E esse é o primeiro jogo que eu quero mostrar para vocês, gente. Olha que coisa mais linda! Esse daqui é o jogo de banheiro Melissa, vídeo-aula do nosso canal Crochê e Barbante PAP. Já tem a vídeo-aula de todas essas peças, o tapete, a tampa do vaso, o tapete, que é o encaixe do vaso, o pé do vaso, né? E o quarto papel higiênico. Tem a vídeo-aula disponível na versão destra e na versão canhoto. E eu vou deixar na descrição do vídeo para vocês o link, a playlist da vídeo-aula desse maravilhoso jogo de banheiro, tá, gente? E olha que coisa mais linda! Olha só, gente, são muitas peças, mas está dando para vocês verem aí, né? Temos esse tapete, gente. A minha cliente, ela me pediu para que eu fizesse cinco jogos de banheiro nesse modelo, mas deixou as cores a meu critério. Quer dizer, apenas dois que ela disse para mim que era para fazer em cor única. Os outros três jogos eu poderia fazer a cor, a minha escolha. Então eu escolhi aqui trabalhar com o Aquamarine e o branco usando o multicor verde folha, verde folha não, perdão, esse é o verde pistache da Barbantes Crochética, tá, gente? Todos os fios que eu trabalhei aqui são da Barbantes Crochética e eu vou deixar na descrição do vídeo para vocês os contatos. Vou pegar até uma cor aqui, ó, que eu estava trabalhando agora há pouco em uma outra peça. Esse daqui é o rosa médio. Então eu vou deixar na descrição do vídeo para vocês os contatos da fábrica da Barbantes Crochética. Vou deixar o WhatsApp, Instagram, endereço da fábrica, tá bom? O WhatsApp da loja e da fábrica também. Vou deixar a playlist da Barbantes Crochética e ainda está rolando a promoção do mês de outubro, válido aí até o dia 31 de outubro, são cinco kits promocionais. Se você ainda não viu, corre que dá tempo, gente. E você pode aproveitar com o meu cupom outubroanapaula para ganhar brindes também. Prazo de envio de 15 a 20 dias e você não precisa ter CNPJ. Ana, com quais fios a Crochética trabalha? Com os fios 4, 6 e 8. Eu trabalhei aqui, gente, com fios de numeração 6, tá bom? Eu só trabalho aqui no meu ateliê com os fios número 6, tá? E eu uso a agulha 13,5 para produzir minhas peças. Essa daqui é a tampa do vaso. Olha que coisa mais linda, gente. Olha como que está aqui. lindo, super delicado. Amei essa combinação de cores, gente. Que lindo esse azul. Esse azul é maravilhoso. Como vocês estão vendo, tem aqui também, ó, o encaixe do vaso. Eu gravei a videoaula com essa cor aqui para vocês, tá? E olha como ele é lindo. Uma peça super simples, econômica, gente. E de facílima venda, tá? Já vendi muitas dessas peças durante o ano. E também, gente, esse porta-papel higiênico, olha que coisa mais linda. Ele tem para dois lugares aqui, né? Para dois lugares, para dois papéis higiênicos. E olha que lindo que ficou. Esse é o primeiro jogo dos cinco, gente. Essa primeira cor, né? Imagina as demais, então, gente. Lindo demais. Então agora vamos ao nosso segundo jogo. Agora trouxe para vocês aqui dois jogos. O jogo número dois e o número três, né? Mas tem uma diferença. Ambos eu fiz de cor única e trabalhei com a cor cru. Então temos aqui algumas diferenças em relação ao anterior. Nesse daqui eu não trabalhei o encaixe do vaso, tá? O pé do vaso. Trabalhei dois tapetes inteiros, como vocês estão vendo. E a tampa do vaso. Olha só. Mesmo modelinho. Olha que coisa mais linda. E daí trabalhei aqui o tapete. Que eu falei para vocês dois inteiros, como minha cliente pediu, certo? Só que tem uma outra diferença. Nesse daqui, apenas nesse, eu trabalhei a flor catavento modificada econômica. Nas demais, eu trabalhei a flor catavento modificada. Eu já vou mostrar pertinho uma da outra para vocês compararem. Eu já disse isso em outros vídeos, mas eu vou repetir. A diferença é que nessa daqui ela é mais econômica. Por quê? Porque eu trabalho com três pontos altos embaixo e três em cima. E na catavento modificada, eu trabalho quatro embaixo e quatro em cima. Essa é a diferença de um jogo aqui na cor cru e o outro também. O restante é tudo igual. Fiz dois, por isso que eu nem abri aqui, tá gente? Mas eu vou abrir, ó. São dois tapetes inteiros, tá vendo? Um, dois. Olha que lindo. E a tampa do vaso que é igualzinha que eu acabei de mostrar para vocês, tá? Olha que coisa mais linda. E a diferença é a florzinha. Essa daqui já é a catavento modificada. Então, vou colocar aqui, ó. Mostra aqui. Deixa eu ver se eu consigo pegar da tampa do vaso. Vocês conseguem perceber a diferença de uma para a outra? Essa daqui que tá aqui na minha mão. Calma aí. Essa daqui, ó. Ela é mais rechonchuda do que essa daqui que tá na tampa do vaso, tá vendo? Essa é a diferença. Porque essa daqui vai quatro pontos altos embaixo e em cima. E essa vai três pontos altos embaixo e em cima. Então, temos aqui, gente, mais dois maravilhosos jogos de banheiro. Agora eu esqueci como que eu dobrei. Vou dobrar aqui rapidinho com vocês. Olha que coisa mais linda. Olha só, pessoal. Lindo demais, né? E combina com qualquer ambiente que você tem aí na sua casa. Seja um banheiro mais claro, mais escuro. Uma cor super clean, né? Super delicada aí, gente. Olha que lindo. Então, temos aqui mais dois maravilhosos jogos de banheiro. Mas não para por aí, não, gente. Tem mais jogos de banheiro aí. Eu vou mostrar para vocês. Gente, que jogo é esse? Olha que jogo maravilhoso, pessoal. Olha isso. Olha que perfeição, gente. Esse vermelho. Esse vermelho. Coloquei aqui o fio franja. É o único jogo de banheiro que eu trabalhei com o fio franja, tá? Mostrar aqui a parte de trás. Olha que lindo que está essa redinha colmeia. Eu gosto muito dela. Bem fácil de fazer. Super econômica também. E aí, eu tenho aqui, ó, os dois tapetões, gente. Também a minha cliente não quis o encaixe do vaso. Apenas dois tapetes, tá? Que tem o pé do vaso. Olha que lindo os tapetes, pessoal. Maravilhoso. Trabalhei aqui com as cores cru, vermelho e o fio franja café com leite. Esse vermelho aqui, da florzinha, ele tem um brilhinho prata. Já que no bico, não. É somente o vermelho, tá? Vou mostrar de pertinho aqui para vocês. Olha que lindo. E aqui, eu trabalhei com o verde folha. O multicor verde folha. Maravilhoso. O que vocês acharam? Vejam bem, porque depois eu quero que vocês deixem para mim nos comentários qual jogo de banheiro você mais gostou, tá bom? Vai vendo as cores aí. Tira um print, pessoal, da cor que você gostou. Pode fazer da mesma cor. Olha só, essa ideia do fio peludinho, né? Do fio franja. É bem legal, porque você pode aproveitar as sobras que você tem aí. Porque vai bem pouquinho. Uma carreirinha apenas, uma volta, em cada uma das peças, gente. Então, você nem gasta muito. É bem pouquinho mesmo, tá? E ele fica lindo, né? Olha que tudo. Amei esse jogo. E agora, eu vou mostrar para vocês o último jogo dessa coleção aí que eu fiz para a minha cliente. E por último, esse jogo de banheiro, quatro peças, que está um arraso. Para quem gosta de amarelo, vai amar esse jogo aqui, gente. Olha aqui tudo. Amarelo ouro, branco e verde pistache. Multicor verde pistache. Aqui, eu trabalhei quatro peças nesse jogo aqui, né? As peças são um tapete com três flores. A tampa do vaso. Mostrar aqui para vocês. Olha que lindo, gente. Meu Deus do céu. Que tudo, não? E ele é um tamanho muito bom. Fica com os biquinhos aqui sobrando. Tá vendo? Olha que lindo que fica. Esse daqui tem o encaixe do pé do vaso. Olha que maravilhoso. E também tem o porta-papel higiênico, gente. Eu esqueci de mostrar no vlog para vocês. No vlog, eu apenas mostrei essas três peças. Mas tem também o porta-papel higiênico para dois rolos de papel, tá? Mas na videoaula, eu explico caso você queira fazer para três, né? Queira fazer maior, tá bom? Olha que lindo. E aí? O que vocês acharam? Maravilhoso, né, pessoal? Simplesmente lindo. São cinco jogos de banheiro aí que vai seguir para Mato Grosso do Sul. Eu vou colocar todas as peças juntas aqui para mostrar para vocês. Olha só que visão maravilhosa, pessoal. Coloquei aqui todos os jogos. São cinco jogos de banheiro. Quantas peças temos aqui? Três, seis, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, seis, dezessete peças. Isso? São três jogos com três peças. Três vezes três, nove. São dois jogos com quatro peças. Isso mesmo. Oito, nove, dezessete. Dezessete peças, gente. Que vai para Mato Grosso do Sul agora no final de ano. Essa daqui faz parte de uma encomenda gigante. Mas é apenas um dos modelos, tá? Porque tem outros jogos de banheiro também que ela me pediu. Porém, outros modelos e cores, pessoal. Meus amores, espero que vocês tenham se inspirado com essa maravilhosa produção. Que vocês tenham aí gostado desse vídeo. Valor de venda sugestivo. Você pode estar aí... Três peças. Entre cento e cinquenta a cento e setenta reais, tá bom? Quatro peças você pode estar vendendo aí até duzentos reais o seu jogo, tá bom, gente? Mas é uma sugestão de valor de venda. Você, claro, pode vender aí no valor que você achar melhor para você, tá bom? É isso, gente. Gente, se chegou até o final do vídeo, se gostou, deixa para mim nos comentários qual foi o jogo que você mais gostou. Qual foi a combinação de cor que você mais gostou? Deixa para mim nos comentários porque eu quero saber, tá bom? Muito obrigada por ter ficado até o final. Um forte abraço. Um enorme beijo no coração de cada um. Que Deus abençoe grandemente o trabalho das mãos de vocês, a vida de vocês e a família de vocês. Beijos, beijos, beijos. E até o nosso próximo vídeo com mais lindas produções. E até o próximo vídeo com mais lindas. E até o próximo vídeo com mais lindas.